Música Gente, Império dos Móveis sempre presente nos melhores eventos. A Gabriela vai contar um pouquinho, eu já conheço a Império dos Móveis, sou cliente da Império dos Móveis, fala um pouquinho pra gente dessa empresa, né? Tão renomada aqui do Estado de Expiração. Quase 30 anos já no Mercado Capixaba, alegrando as famílias. E a Carol já é de casa, já tá sempre com a gente nos melhores eventos, nos melhores lugares. A casa já quase 30 anos com três lojas, muita coisa bonita, pronta entrega também. Mas fala o que a gente encontra aqui na Império dos Móveis. A gente encontra mesa, cadeira, adegas, nós temos também bancos, cadeiras, também se a pessoa fala assim, ah, eu quero uma adega, mas também diferente. Fazemos também, pronta entrega ou encomenda. E eles entregam pra qualquer lugar, né? Isso, Gabi? E assim, olha gente, tem Instagram, tem um site onde vocês podem fazer ali a compra. Vendemos pelo WhatsApp, fazemos entrega em todo o Espírito Santo. Sem custo adicional toda na Grande Vitória. E no Brasil também. A expectativa é essa, entregar pra todo o Brasil. E gente, aqui tem imóveis rústicos, como ninguém, assim, a qualidade, o diferencial do atendimento. E pode fazer personalizado, como a Gabriela falou. Então pra você que não conhece a Império dos Móveis, ó, o Instagram tá aqui, tá? Segue e conheça o trabalho, porque ó, é cola que é sucesso. Tchau.